E aí, beleza? Curtiu esses acordes? Na verdade, todos esses acordes são um só. O que eu utilizei foram as inversões desse acorde, nesse caso aqui no exemplo, Dó menor, tá? Dó menor com sétimo. E eu utilizei o que eu chamo aqui de DROP2, que é o sistema de como as notas são distribuídas. E é isso que eu vou falar nessa aula de hoje. Mas antes de começar a aula, gostaria de te pedir, se você não for inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like. Como eu já venho falando em outros vídeos, por que fazer isso? Quando você faz isso, se inscreve e deixa seu like. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele recomenda para mais pessoas. Certo? Então se você já se inscreveu no canal e deixou seu like, vamos para a aula. Tomando como exemplo o acorde de Dó menor com sétima na posição fechada, ou seja, sem espaçamento entre as notas. Então seria tônica, terça, menor, quinta e sétima. Nessa ordem. Posição fechada. Dó, Mi bemol, Sol e Si bemol. Então veja que é impossível, né, fazer essa abertura aqui. Seria que tirar a mão, né? Fazer como acorde fica complicado. Então o DROP surgiu para isso, para resolver esse problema, tá? No piano isso aqui é simples de fazer, mas na guitarra, no violão, se torna inviável. Então DROP 2 por quê? Existem várias explicações de como fazer isso aqui. Eu vou explicar de um jeito que eu considero mais fácil. Então vamos lá. Primeira nota é o Dó, que é a tônica. Segunda nota é o Mi bemol, que é a terça menor. Terceira nota é o Sol, que é a quinta, né, quinta justa. E a quarta nota é o Si bemol, que é a sétima menor. Então eu vou pegar a segunda nota, por isso que DROP 2, e vou transpor uma oitava acima. Então a segunda nota é o Mi bemol, né, do acorde Dó menor. Então eu vou transpor uma oitava acima. Então o acorde vai ficar Dó, Sol, eu pulei o Mi bemol, certo? Aí vem a sétima, Si bemol, que é a segunda nota, que é a terça menor, eu transpus uma oitava acima. Ela ficaria aqui, o Mi bemol aqui. Então, esse é um formato, tá, DROP 2. Eu peguei a segunda nota do acorde, que seria o Mi bemol, terça menor, e transpus uma oitava acima, para ficar viável para fazer esse acorde. Então aqui nós temos a primeira nota em DROP 2, que é o próprio Dó menor, com o Sétima. Menor. A primeira inversão, que seria com o Mi bemol, né, no baixo, ou a terça menor no baixo, seria isso aqui. Mi bemol, Sol, Si bemol. E na hora de fazer o Dó, eu não consigo alcançar, tá? Então, o Mi bemol, agora é a nossa tônica, tá? Ela é a primeira inversão, e Dó menor, Mi bemol no baixo, que é a terça menor no baixo. Então ela é a nossa primeira nota. A nossa segunda nota é a nota Sol. Então essa segunda nota eu vou transpor uma oitava acima. Então vai ficar Mi bemol, Si bemol, Dó e Sol. Ou você pode fazer aqui também. Fica mais complicado, tá? Ou aqui. Aqui ou aqui. Então essa é a nossa primeira inversão do acorde Dó menor, com Sétima menor, com a terça menor no baixo, que seria o Mi bemol, tá? Em drop 2. Agora vamos para a segunda inversão do acorde Dó menor, com Sétima menor, que seria com a quinta no baixo. Nesse caso, Sol no baixo. Originalmente seria isso aqui. Sol, Si bemol, Dó, Mi bemol. Repare que é impossível fazer esse acorde no violão ou na guitarra. Aí, novamente, o drop 2 entra em ação. Então qual a segunda nota dessa inversão? Sol é a primeira, a segunda é Si bemol. E esse Si bemol eu vou transpor uma oitava acima. Tá? Então é que caso. Sol, Dó, Mi bemol e Si bemol. Segunda nota, com oitava acima. Então, Dó menor, com Sétima, com baixo em Sol, em drop 2. E agora para a terceira e última inversão do acorde de Dó menor, com Sétima menor, que é o Si bemol. Então, em posição fechada, com todas as notas na sequência. As notas do acorde, tá? Na sequência. Seria Si bemol. Dó, Mi bemol. Já vê que fica impossível fazer. E Sol. Tá? E novamente, utilizaremos o drop 2. Então agora, o Si bemol é nossa tônica. A segunda nota é o Dó. Esse Dó vai ser transposto uma oitava acima. Para termos o drop 2. Então, vou fazer na parte mais aguda aqui, tá? Si bemol, Mi bemol, Sol e Dó. Que simples ficou agora, tá? Só com uma pestaninha aqui, com o dedo Sol, eu consigo fazer esse acorde todo. Então, Dó menor com Sétima menor, com baixo em Si, ou seja, com baixo na Sétima menor. Drop 2. E para fechar, posso pegar o próprio acorde. Dó menor, tá? Com Sétima menor e fazer o oitavado, tá? Esse acorde é o mesmo que esse. Só tá uma oitava acima. Então, era esse o assunto de hoje. Acorde Dó menor com Sétima menor em drop 2. E isso você pode transpor para outros acordes também. Dó menor, Mi menor, Fá, Sol. Incluindo os acordes bemol e sustenidos também. Então, se você está tocando uma música lá, Dó menor, tem uma pessoa tocando um violão lá. Você não precisa tocar exatamente esse Dó menor junto com ela, tá? Você pode tocar qualquer uma dessas inversões, né? Pode dar uma diferença, né? A pessoa tocando aqui e você tocando aqui. Aí você pode variar. Já dá um diferencial, né? Tocando as mesmas notas, mas invertidas, né? Em regiões diferentes também. Tem uma harmonia isso. Você sabendo ela, você consegue se posicionar dentro da música. Sem ficar tocando as mesmas notas, tá? Os mesmos acordes, na mesma distribuição. Do pianista ou do violonista. No caso, se você estiver tocando guitarra. E vice-versa. Se estiver tocando piano, você pode fugir das posições que as outras pessoas estão tocando, né? Em vez de ficar todo mundo tocando aqui, você utiliza esse recurso que eu passei aqui pra fugir do óbvio. Isso aí dá um colorido a mais na música. Dá uma sofisticada aí. E a audição fica muito melhor, né? Então aplique isso nas músicas que você já toca. Seja na sua igreja ou qualquer lugar que você toque. Coloque em prática o que você aprende nas aulas, beleza? Bom, pra você que tem interesse em aprender teoria, harmonia, passo a passo, desde o começo até o passado. Eu estou montando um projeto com aulas online. Eu tenho um vídeo explicando tudo isso passo a passo no meu grupo Estudos de Harmonia. O link do grupo vai estar aqui embaixo. E o link do vídeo onde estou explicando como vai funcionar está aqui abaixo também. E é um valor simbólico para membros exclusivos do grupo. Com recorrência mensal. Ou seja, você paga mensalmente, podendo cancelar a qualquer momento. Como eu disse, é um valor simbólico. É para ajudar mesmo quem está interessado em aprender mais sobre harmonia. Então, que já clica no link aqui abaixo, você já vai ser redirecionado para o grupo. E já vai assistir o vídeo onde eu explico passo a passo. Como funciona, valores e outras informações. Ok? E outro recado. Eu também tenho meu e-book. Reharmonização para Instrumentos Harmônicos. Que também é um valor baixo para ajudar mesmo quem tem interesse em aprender de verdade, sem enrolação. E também o link vai estar aqui abaixo. E a harmonização, como eu já venho dizendo, como eu já venho falando nas outras aulas. Quando você pega uma música e modifica a estrutura dela. Ou seja, você modifica os acordes. Inserindo cadências, tensões, sobreposições, entre outros recursos. Você vai estar sofisticando a música. Você pega uma harmonia simples e transforma ela completamente, conforme o seu gosto. Sem alterar a melodia da música. Então, se fosse você, não perder a oportunidade de adquirir esse e-book. O link, assim como outras coisas que eu já falei aqui, está na descrição. Então, essa foi a aula de hoje. Isso eu tenho até ajudado de alguma forma. Contribuído para o seu desenvolvimento musical. Então, se curtiu, deixe seu like. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Deixe seu comentário, dúvidas. Se houver. E compartilhe também com os amigos que têm interesse nesse tipo de assunto. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.